Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um vídeo para os caros senhores. Eu peço aos senhores que por favor deixe o like e se inscreva. Primeira notícia, eu vejo em alguns grupos muita gente insatisfeita com o treinador Léo Condé. Muita gente fala que ele não está fazendo um bom trabalho. Até esse exato momento foi oito partidas. Duas partidas pelo Campeonato Baiano, cinco pela Copa do Nordeste e uma pela Copa do Brasil. Em oito partidas, Léo Condé ganhou um jogo. E aí, vocês acham que Léo Condé está fazendo um bom trabalho? Ou um péssimo trabalho? Deixe aí nos comentários. Duas notícias. O goleiro Tiago Rodrigues sentiu. Então, Tiago Rodrigues provavelmente vai desfalcar o Vitória contra a Ponte Preta. E também quem sentiu no jogo treino foi o volante fumaça. Então, dois jogadores que sentiram o volante fumaça e o goleiro Tiago Rodrigues. Mas, vamos torcer que esses jogadores se recuperem. É interessante. Tiago Rodrigues não teve nenhuma lesão no Vasco. Mas, aqui, quando chega aqui, tem. O Fumaça, em toda sua carreira, não teve lesão. Aqui tem. Só acontece aqui. Mas, vamos torcer que dê tudo certo. Que o Vitória consiga recuperar esses dois jogadores. O torcedor não está muito feliz com o empate no jogo treino contra o Bahia de Feira. Mas, é um jogo treino. Ainda tem a Ponte Preta. Valendo mesmo vai ser contra a Ponte. Aí, vamos ver se o Vitória está bem ou não está bem. Mas, vamos que vamos, né? E Vitória precisa ganhar em trozamento. Galera, se inscreva. Deixa o like. Tamo junto. Fui.